no campo de ataque, abertura para o Gustavo Mosquito, que foi hoje a novidade aí, colocando o Juliano para cá, passe na direita para o Gustavo, para tentar acelerar o jogo para cima da marcação, cruzamento, o Roger Guedes tocou, a bola vai sair, vai sair, não vai sair não, o Gustavo não deixa, chega para dominar ali o Gustavo ali, segue o jogo, Gustavo Silva pega a sobra de bola, tenta puxar, faz a fita, lá do outro lado tem o William, passe para ele seja um fiel torcedor, lá vem o Gustavo, acelerando o jogo, vai trazendo por dentro, aí já perdeu um pouquinho o ângulo, tocou para trás, Renato Augusto, cabe o tiro, a batida! Atestando por aqui, na ponte, conseguiu salvar aqui o Roger Guedes, Fagner, tentativa ali do Gustavo, o Matheus Anjos chegou bem dividindo ali o Fagner, leva melhor, aí o Gustavo de novo, ali deu um abraço, e aí o jogador obviamente não está feliz porque saiu, mas pelo menos recebeu um feedback ali Tocando para o Fagner, a jogada com o Gustavo, tenta arrancar ali pelo meio, ele põe a bola no chão e bota a velocidade no jogo A bola para ele, chegou para o cruzamento, tocou, Gustavo dominou a batida em cima do Thiago 40 eventos ao vivo por ano, MMA, boxe, o dojo, jiu-jitsu Marcador, rolou para o lado de Cão de tem mais espaço, Gustavo, Fagner vai passando, Gustavo, bola no Fagner, lá vem cruzamento na área, Gustavo dominou a batida em cima do Fagner Vai passando aqui o Gustavo, de novo para cima da marcação, rolou por dentro, Roger Guedes, tocou no Paulinho, cavadinha para o Roger, A chegada no meio do campo do Corinthians é muito forte E o Corinthians rouba de novo com o direito, Gustavo pede, recebeu, boa tabelinha, Roger vai para dentro da grande área, tocou de novo no Paulinho, está de costas, para trás, Renato, cabe o tiro, a batida, a bola Apenas em nove jogos, olha a bola na área, Roger Guedes, passou pelo Gustavo, Renato tocou, Gustavo, na trave Sete gols é a segunda do campeão, você está revendo aí, diz um ponto aqui do outro lado, chegou Gustavo, gol O primeiro gol, o Corinthians vai ensaiando uma goleada, Maurício Noriega Você vai rever, enfiada de bola do Ilha, né, Ponte Preta toda desarrumada, ele deu uma calma Tchau